OICAS DE SOBES TU, TÁ TODO ARDER! ME LIGA! Eu não consigo ver os jogares que está aqui, é bom ou não? É giro, é? Olha que eu não estou pronto para levar a pica! Tire-me estes gays aqui para fora! Estou a erótipo trancada que eu pensava que ia fazer, Helder! Possivelmente a gente veio para o hospital e metes-te logo numa camaca com outro homem! Já lá estava, foda-se! Deito, homens. Estás de deitar, Helder, eu esfrego-te isso, vai. E você sabe esfregar bem? Já foi enfermeira, acho que... Mas melhor que eu, não deve saber de certeza. Ora está. Isto eu sou capaz de conseguir arranjar e amanhã consigo dar a resposta final. Posso propor 100 mil? Diz primeiro para eles oferecerem um valor. Move! Flex! Ai! Até numa parte não está aberta! Foda-se! Como é que é, amigo? Estás bem? Estou bem. Posso entrar-te bem atrasado, o platrano já me está a foda a cabeça. Queres me arristar, não é? Vais apresentar, não é? Já, já. Com licença. Com licença. Espera aí. Olha aí. Com licença. Lá onde é que metes a mão, Quimberto? Sempre conseguem fazer isto. Não é? Vamos rolar! Estou tranquilo, estou tranquilo. Estou tranquilo, estou tranquilo. Estou tranquilo, mano. Não me preocupes. Não me preocupes. Não me preocupes. Não me preocupes. Até já. Por aqui? Por essa. Por esta, por esta aqui, se achou. Obrigado pelo platonismo neste canal. Está aberto. Com licença. Obrigado, pá. Obrigado. Bom trabalho. Até já. Um abraço. Ai, Azul. Tudo bem? Tudo bem? Estou atrasado. Posso? Espere lá, espere lá. Estou apresentadora. Ele pode, ele pode. Ele pode passar por isto. Com licença, desculpa lá. Está à vontade. Ai, foda-se. JORUTO! JOAU! Pronto. É assim. JOAU! Já agora. Quem tiver interesse... JOAU! Colocito, olá. Para a escolha, ok? Oi. Ai, já está em direto. Vai te vestir. Vai te vestir. Então já estou. Já. Então vai para lá. Claro. A gente vai ter... Ok. Ok. Estou peraí. Olá! Ora, senhor apresentador. Boas! O que? Boas mãos. Já estamos em direto. Não, não. Ah, bom! Olha, olha. Estamos a escolher os gajos que vem para ali. Esquecem-me os óculos. Ok. Ou seja, tu dizes um e diga outro. Pode ser? Ok. Só dizer aqui boa noite. Boa noite a todos. Peço desculpa aqui. Boa noite. A minha demora. Boa noite. Não sei se já vos explicaram o jogo. Tu direitinho. Ainda não. Estão a escolher os participantes. Podem expulsar aquele rapaz ali que está a fazer manguitos. Faz favor. Segurança. Segurança. Diga. Era um, não era dois. Ah, desculpa. Deixe estar. Segurança. Deixe estar. Ele equivocou-se. Deixe estar. Peço desculpa. Isto é manica youtuber. Isto aqui não é o canal dos primos. Tudo bem? Bem. Opa. Já está tudo bem. Está bem. Está tudo bem. Está tudo ruim. Já falaram do prémio monetário? Não. Ainda não. Estamos a escolher. Quanto? 20 mil. Posso participar? Para. Já sabia. Isto são as perguntas, não é? Já explicou as regras? Não. Não. Não, ainda não. É só para escolher, não é? Primeiro? Sim, mas já espero não só. Ok. Então comece o Elder. Para escolher tu, para escolher eu, para escolher tu, ok? Ah. Ok. Não, eu escolho um vocês. Ok, ok. Está bem, eu escolho também. Ora bem. Malta com o dedo no ar. Volta a repetir. Malta com o dedo no ar. Para quem quer participar? Eu. Ok. Vamos começar então a escolher. Pode vir. País capaz. A senhora Arley, faça o favor. Olá. Ali aquele senhor da Venice. O leirinho. Que é o seu nome, desculpe lá. Ai merda, foda-se. Que é o seu nome. O senhor ali do casaco vermelho em cima. Oh pá, estão pus isto no chão. Oh my god. Oh pá, não acredito. Podem vir andar. Vão indo, vão indo. Exato. Exatamente. Pode ir o outro senhor da Venice. Olhe, desculpe. Desculpe lá. Não quero vir aqui ao camarim, por favor. Diga. Desculpe lá. Pode lhe dizer que a senhora está ótima. Pode ser por dentro. Ótima mesmo. Ótima. Ótima e bonita. A senhora está um luxo. Está espetacular. Você contou-me. Eu perdoe. Diga. Eu perdoo o insulto. Insulto? Por que é que eu lhe disse? Não sei. Depois eu falo. Depois você vai perceber a história quando eu lhe contar. Ou sei lá uma coisa. Você ainda está na moral em baixo, não é? Não, é o Michel. Não, é o Michel. Não, é o Michel. Não, é o Michel. É o Michel. É o Michel. É o Michel. Alô. Estão bem ou o quê? Estão me ouvindo. Ninguém está a ouvindo. Estamos a ouvir. Sim. Ah, bom. Não queres fazer tudo não? Eu estou aqui no microfone. Mas convém projetar bem, avó. Não, fala mais alto. Como assim? Então, tens de estar a apresentar isto para estas pessoas todas. Claro, claro, claro. Força. Ora, estava só aqui ver um apontamento. Vamos lá. Está tudo pronto não. Ok. Ora bem, bons a todos. Aqui o meu patrão, não sei se já explicou as regras, ele vai explicar, não é? Ainda não, ainda não. Ainda não explicou? Pronto. Também não falou de prémios ou já? Ainda não. Também não. Isto é o mais importante. Isto é o mais importante. 10 mil. Ora, pois. Vejam lá se os botões funcionam todos. Isto é assim. A partir do momento em que um carrega e fica verde, estão a ver? Os outros já não conseguem. Ou seja, eu dou reset aqui. Vai. Pronto. Carregou o 4. Agora carregou o 9. Agora lá ao fundo o 11. 1. Pronto. E assim sucessivamente. Eu é que dou reset aqui e depois é o primeiro a carregar aí. É que fica com a palavra. Ok. Se calhar agora aqui o meu patrão João iria dizer o que é que vai acontecer. Força João. Vamos lá ver então aqui o que vai acontecer, não é? Ora portanto, este é um evento que conta com 14 participantes, portanto, que já estão escolhidos. O que é que está muito alto então? Chegaram uns uns 10 mil. São uns 20 mil dólares. Ó maravão. Ó maravão. Ó maravão. Ó maravão. Ó maravão. Isso é top. Dá para baixar a música, patrão? Dá-se. Já cheguei dentro daqui a noite. Já. Lema. Eu vou ganhar tanto dinheiro, mas vocês vão perder todos. Não bote os fiquetes antes de estar feito. Horas de vento. Está melhor. Ótimo. Faça fogo. É desculpa com as peças. Ok. Portanto, o jogo tem 14 participantes. Vão haver então perguntas sobre o Natal, ao qual todos devem responder, se acharem que conseguem responder, obviamente. Portanto, os participantes são numerados de 1 a 14 e têm à frente um botão que, quando é acionado, permite que respondam às perguntas. Portanto, como aqui o Hélder disse, o pódio fica verde e a partir daí mais ninguém consegue carregar no botão. Os participantes devem então responder depois de carregar no botão. Eu acho que eu é que tenho. Eu acho que eu é que tenho. Eu estou... A primeira ronda tenho. Pronto. Vamos tentar dar início à primeira ronda. Não estou a perceber então. Olha uma coisa, Hélder. Tu tens que ir que folha. A folha 1 ou 2? Este... Não. Eu acho que eu gosto de perguntas. Sim. Pronto. Boa sorte a todos. O quê? As perguntas são iguais. Boa sorte a todos. Boa sorte a todos. Ah, ok. Boa sorte. Quem ganha que divida o resto. Quem ganha que divida o resto. Quem ganha que divida o resto. Fazemos o quê? Mas peraí. O que é que é... Ah, peraí. Me joga um minuto aí para a gente confraternizar. Vai-te a boeira. Divirtam-se. E... 118. Ok? No final. Ok. Olhem que boa coisa. O que é que eu senti? 118 se eu me senti mal? Não. Percebi. Eu não percebi. Ok. A gente tem as perguntas todas, não é? Igual. Sim. Pronto. Mas agora... Como é que a gente vai fazer? Tipo, pergunta o Elder uma vez. Depois pergunto eu? Não percebi. Não. A primeira ronda é a primeira folha que são quatro perguntas. Não. A primeira ronda são até a ser eliminadas cinco pessoas. Ou seja... Ah, ok. Então nós lemos a 1, a 2, a 3 e a 4. Já agora? Onde é que estão as respostas? Está a resposta certa à onda. Ah, pois está, pois está, pois está. Está bem, está bem. Estava a ver, estava a ver. É que um gajo eu não sei as perguntas. Às vezes pode dar um tiro ao lado. Ok. Ok. O Elder começa na folha 1 e tem quatro perguntas. Portanto dá para quatro vezes. Ok. Depois passa para a folha 2. Tem mais quatro perguntas. Quando ele terminar a ronda, ele diz em que folha que ficou. E tu vais assumir a partir daí na segunda ronda. Ou seja, eu faço a primeira ronda e ele faz a segunda ronda. É isso? Sim. Ok. Portanto agora és tu até a eliminar. Cinco pessoas. Ok. Ok. O que ficar com o botão verde? Manda para o outro. E se ele falhar está logo eliminado, não é? Exatamente. Ok. Vamos lá então. Vai. Entrei na frequência. Espera aí. Ah, pois é. É... 52.552. Isto o vosso está a ser gravado, não? É, tá. Pois, devia estar. Mas... Não consigo gravar. Ok. E você não consegue gravar isto? Não. Caso devia ser gravado. No auricular se faltarem perguntas. Eu vou em tempo real fazer perguntas. Nem que seja um planinho. Oh, caralho. Então pera. Eu meto agora a gravar enquanto não estou. Isso grava enquanto o Elder está a fazer perguntas. Ok. Depois eu gravo. Ok. Aliás, isto é só preciso de um programa mínimo. Quer dizer, podemos filmar tudo. Vamos lá ver. Como? Como então? É isso, é isso. Gravas. Depois gravou. Ok, ok. Vamos lá então. Há outra coisa. Onde é que entra a música da Mailing? Pode ser antes do Carter? O quê? Não dá para abrir? Pode. Ai, caralho. Não me digas isso. Não, calma, calma, calma. Ai, estou morto. Posso ir buscar num rádio e fazermos assim ou não dá? Um rádio? Espera aí. Uma coluna? Olha, tenta. Porque eu não consigo. Eu vou... Está bem, eu já tento. Isso vai ser... Fazemos isso depois da segunda ronda. Mas olha que... Vapá, eu consigo abrir isso? Aqui no meu telemóvel? Eu também. Mas isso tem que... Imagina, isso não dá para fazer a foto para o YouTube. Para pôr ali no ecrã. Ah, mas não existe. Está no ecrã. E depois? É isso? Mete só na coluna. É isso? Desliga-se tudo do coiso? Ok. Ah, vai começar, vai começar. Boço. 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 Boa. Ora bem. Em primeiro lugar o programa vai ser gravado. Está bem. Boa dia. Portanto, estão todos confortáveis com isso? Claro, claro. Sim, sim. Então está a ajudar os meus nervos, mas... Pronto. Depois podem ver. Vamos fazer o seguinte. Eu vou dar aqui reset no botão. Ninguém... Obrigado. Ninguém carregue. Ninguém carregue. Ok? Se alguém carregar antes do tempo... Desclassificado. É desclassificado. É quê? Desqualificado. É quê? É quê? Diga. O que é que a senhora disse? Desclassificado. Isso mesmo, desclassificado. Portanto, vamos só aqui. Imaginem. Qual o homem mais lindo de Portugal? Até eu ainda me disse as opções. Já está. Já estávamos a levar. Estás a ver? Pronto. Mas esta é a pergunta-texto, não é? Sim. Sim, isto é só o texto. Qual é o homem mais lindo de Porto de Esperança, Portugal e todo mundo? Pode ser a Hélder, pode ser a Conduto e pode ser ambas as três ou o Firmino. Certo, pronto, correto. Feito. Calma, já estás a levar tu. Resete. Pronto. Bem, estamos alinhados daqui. A câmera vai estar ali. Meu nome é Hélder Conduto. E ali vou ter o Firmino. Alguma coisa que vocês precisem é só dizer. Ok? Aos três, vamos entrar em direto e vai começar então o programa. Já sabem, a pessoa selecionada vai selecionar outra para responder. A pessoa que carrega primeiro no botão. Estás? Aqui atrás, aqui atrás. Está tudo ao vivo e bem, não está? Vamos lá então. Vai. Bora. Entras em direto três e eu. Ok. Eu dou-te sinal, eu dou-te sinal. Ok. Ora bem. Um, dois, três. Bem-vindos caros telespectadores de Puerta Esperanza. Hoje temos o Quiz Time com grandes convidados. Uma salva de palmas para todos. E é uma loucura que está aqui também na plateia. Uma loucura que está a acontecer aqui em Puerta Esperanza. E também com a nossa repórter. Podes filmar ali a nossa repórter daquele lado que também está a filmar o nosso programa. Ora, tudo vestido a rigor. Eu, meu nome é Alder Conduto, estou com Firmino, Suze e João Charuto para um grande programa. Deste lado, temos nada mais, nada menos do que uma série de convidados que vão estar a lutar por 20 mil dólares. É mesmo isso. 20 mil dólares em Puerta Esperanza é muito dinheiro. E vamos ver qual destes é que é capaz de o levar. Portanto, para começar este programa, vão haver várias rondas. Eu vou fazer a pergunta, dar uma série de respostas. E o primeiro a carregar no botão e a ficar com a cor verde, vai dar a voz ao outro candidato. Se ele acertar a pergunta, mantém-se em prova. Se não acertar, é eliminado. A ronda 1 conta até sem que iluminações. E Firmino vem daí porque vamos começar o nosso Quiz Time. Olá, tudo bem? Olá, tudo em forma? Ora, sim senhora. Vamos apresentar aqui também os nossos candidatos. Na posição 1 temos... Uau, All Speed. All Speed? Exatamente. Sim senhora. Drive, deve trabalhar na Bennis, não? Ora nem mais. Ora está, sim senhora. Portanto, All Speed trabalha na Bennis. Na posição 2. Nos País Gracilva Pais? Sim senhora. Mais conhecido por Taque e Bola. E o que é que faz a senhora? Trabalha no Departamento da Polícia. O Departamento da Polícia. Portanto, temos aqui o Sr. Comandante. Ela é perigosa. É a menina da posição 3. De seu nome. Olá, Alessandro Torini. Senhoras e senhoras, ao vosso dispor. E trabalho no Vanilla. Ui, ao vosso dispor. Trabalha no Vanilla. Sim senhora. E do outro lado temos... Posição 4. Boa noite, António Ferreira. Sou mecânico na Bennis. Portanto, vem jogar em conjunto, não é? O senhor... Não, não, não. É dividir 10-10, não? Nada disso. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Posição 5. Inácio Canhoto. Inácio Canhoto. E o que faz, Sr. Inácio? Sou estafeta na Ammonation. Estafeta na Ammonation. Portanto, temos aqui pessoas de todo lado. Número 6. A senhora do gorro. Olá, Margarida. Olá, eu sou o Helder. E a senhora? Sou a Margarida. Ah, bom. Senhora Margarida. E o que é que faz? Diga-nos lá. Sou estudante. Está estudante. Portanto, vinha a calhar, não é? É, vinha a calhar. Na posição 7, aqui o Cristiano Ronaldo. Olá, boa noite. Meu nome é Bruno Morgan. Sou matador de porcos. É matador de porcos. Portanto, aqui uma ameaça ao senhor da posição 2. Aqui na posição 8. Olá, sou o Michael Florida. E sou taxista. Aí está. Michel Florida, taxista. E na posição 9. Olá. Sou o Rick Mellor. Infelizmente, estou desempregado. Sim, sim. Perdão. Rickman? Mellor. Mellor. Rick Mellor. E é desempregado. E na posição 10. Ora, boas. Sou o Takashi Shizuko. E neste momento, trabalho no Coffee Bean. Takashi Shizoto e trabalha no Coffee Bean. Ali no número 11. Gabriel Rodrigues, jogador de futebol e também trabalha na Coffee Bean. Ok. Está a correr mal a bola, não? Não está fácil. Não está fácil, família. No número 12. Broas, meu nome é Raul Fernandes. Sou desempregado, mas há quem diga que sou malandro. Ou as três coisas até. Na posição 13. Olá, o meu nome é Joaquim Castro. Sou agricultor e presidente no horário do Life in Bender. Sim, senhor. E para finalizar, posição 14. Olá, sou o Johnny Snow. Sou artista, mais precisamente cantor e bartender no Oasis. Estão apresentados aqui estes senhores e senhoras, uma panóplia de profissões. Vamos, então, começar o nosso programa. Todos prontos? Todos me ouvem bem? Sim. Sim, senhor. Primeira. Oh, Éder, um à parte. Aí, Marta, para falar mais alto, pá, que isto não... Eles falam. Não se preocupe. Está sim, senhoras. Bem. Justamente. A gente está capaz de gritar. Qual... Pergunta número 1. Qual é a data oficial... Atenção, que eu vou dar as respostas e depois vocês carregam. São quatro opções, ok? Qual é a data oficial do Natal? Hipótese... Pronto. Já foi eliminada. Senhora Arley Santorini. Então. Eu acho que é o senhor Alden. Então, e o que é que agora... Como é que vamos reverter esta situação? Isso foi que tu deu. Descalificado. E agora, como é que vamos reverter esta situação, senhora Arley? Mais uma oportunidade. Mais uma oportunidade. Mais uma oportunidade. Mais uma oportunidade. Uma oportunidade na troca de vouchers no Vanilla para todos os participantes e apresentadores. Estássemos lá em direto. Ora bem, vamos lá então. E bebidas. É o concordo. Vamos repetir. Qual é a data oficial do Natal? Hipótese A 24 de dezembro Hipótese B 25 de dezembro Hipótese C 26 de dezembro Ou hipótese D 31 de dezembro É a casa 6 A senhora Margarida Que vai escolher alguém Para responder esta pergunta Decisão difícil Mas vou escolher a casa Número 8 Casa número 8 Sr. Michel 25 Ora 25 E está certo Mantém-se aqui Sr. Michel Em prova Vamos resetar o botão Tem música de Natal Eu vou Patrão Está aqui uma música de um concurso Em vez de Natal Ora bem Vamos então à segunda pergunta Estão prontos? Pronto Ora bem Pergunta 2 Onde teria nascido Jesus? De acordo com a tradição cristã Hipótese A Belém Hipótese B Nazaré Hipótese B Jerusalém Ou hipótese D Roma O Sr. da 4 Dedica esta resposta a quem então? Vou passar ali ao meu colega da Venge O número 1 Ok Em Belém Ora Bloqueou a hipótese A Está Certo Está difícil Terceira pergunta Em que país surgiu a tradição de montar árvores de Natal? Hipótese A Alemanha Hipótese B França Hipótese C Inglaterra Ou hipótese D Itália Desculpa Com o número 12 Pá Pode responder Ali o O outro da Benis Que não respondeu O número 4? É Sim senhora Acho agora que me Lixou Pode ser a mínima 10 segundos a partir de agora Pode repetir só as respostas Por favor Hipótese A Alemanha Hipótese B França Hipótese Inglaterra Hipótese D Itália Resposta A Não me lembro qual era o país Está certo Foi sorte Para acaso este cara pareceu bem honesto Juro Não Eu acho que ele não está a ver Eu acho que ele não está a ver Certíssimo Vamos então A outra pergunta Qual é o principal Dá reset aos botões Qual é o principal símbolo do Natal? Hipótese A Coelho Hipótese B Ovo Hipótese C Árvore de Natal A hipótese D Fogo de Artifício Senhor Senhor Número 1 Este é fácil Vos O número 9 Sou eu Mais vejo Número 9 Árvore de Natal Está certo Sim senhor Não está fácil Iluminar alguém Ora bem Ora bem Será que eu tenho que ler as perguntas em off sem as verem? Depende desta Qual é o nome do feriado sueco que marca o início das celebrações natalícias? Hipótese A Midsummer Hipótese B Lúcia Hipótese C While Purgeys Night Ou hipótese D Midsommar É a senhora do número 6 outra vez Esta aqui no Vou escolher o número 14 Número 14 É lá para o fundo Pode repetir as linhas por favor As opções Hipótese A Midsummer Hipótese B Lúcia Hipótese C While Purgeys Night Ou hipótese D Midsommar Estava triste Olha bem a ser Está 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 Errado Era Lúcia O senhor escolheu o While Purgeys Night E temos então o primeiro Homem a sair Do programa Este era difícil Foi bem Foi bem Preparados para o segundo? Só sabia o Midsummer Não consegues pôr um som quando alguém é iluminado Mudar assim no Youtube Essas coisas eram engraçadas Ora bem Ora bem Vamos lá então A segunda pergunta A primeira pergunta depois de uma iluminação Qual é a cor tradicional associada ao Natal? Hipótese A Azul Hipótese B Verde Hipótese C Vermelho Hipótese D Amarelo Senhor 5 Escolha Eu escolho O número 13 Isto não é música de programa Caralho Muda isso Númer 13 Sim senhor Diria que seja Vermelho Está Certo Está certo sim senhor Agora é que isto vai começar a apertar Qual é o animal associado Ao Natal Na tradição do zodíaco chinês Hipótese A Um dragão Hipótese B Um tigre Hipótese C Um rato Ou hipótese D Uma cabra Alguém respondeu primeiro Eu Desculpa Desculpa Vamos lá outra vez Quando disser 3 Podem carregar 1 2 3 Arley Santorini Ok Pode Pode ser o número 7 Que é o número da sorte Númer 7 Opa Parabéns Qual é que será o nosso topo mês Hipótese A Dragão Hipótese B Tigre Hipótese B Rato Hipótese B Uma cabra Dragão O outro qual era Tigre Rato Cabra Cabra Tigre Rato Cabra Dragão Está Cerrado Era uma cabra Era uma cabra Era uma cabra Macabra foi esta resposta E está Fora do programa Do quiz time Para a segunda ronda Temos mais 3 eliminações Uma salva de palmas Para o vosso colega Que acaba de sair eliminado E vai para a plateia Obrigado Boas boas Não a mim não comece Não comece por favor Ora Mais uma pergunta O que é que os franceses Costumam comer Na ceia de natal Hipótese A Pizza Hipótese B Xuxi Hipótese B Um pato assado Ou hipótese D Um hambúrguer Senhora L Eu tenho que rezeitar os botões Bem visto Força Era ao fundo Consegue-me ouvir? Claro Eu diria que O número 4 Falando Falando O número 4 É o Sr. Daverins Eu acho que é pato assado Acha que é pato assado? Por acaso? Pizza, sushi e hambúrguer Pois é Mas nem tudo o que parece é Mas neste caso É mesmo! Está certo mais uma vez! Vamos agora para Mais uma ronda de perguntas Qual é o título da música de natal Que começa com Jingle bells Jingle bells Hipótese A Silent night Hipótese B Deck the wall Deck the halls Hipótese C Jingle bells Ou hipótese D Joy to the world Nem tudo o que parece é Força Nem tudo o que parece é Não conta Diga Diga Posição 4 Vamos escolher ali o comandante O senhor está aqui bola Bem-vindo ao programa E olhar só para vocês outra vez Fecha agora Silent night Deck the halls Jingle bells Joy to the world Eu queria que seja Jingle bells Está certo Esta era fácil Vamos dar aqui um resetzinho E agora Não sei se todos conseguem acertar esta Em que país se originou a tradição de colocar presentes em meias penduradas na lareira? A partir de agora começam a ser eliminados Ok? Demos três abébias Não podemos dar mais Em que país se originou a tradição de colocar presentes em meias penduradas na lareira? Hipótese A Canadá Hipótese B Estados Unidos Hipótese Reino Unido Hipótese D Austrália E foi o mesmo Ah pois Ah Número 3 Número 3 Arley Ah Pode repetir as opções Jogarela Hipótese A Canadá Hipótese B Estados Unidos Hipótese Reino Unido Hipótese D Austrália Ah Vou apostar no Reino Unido Ela acho que está lá Esta era fácil para ela Está certo Ora vamos lá então Qual é o nome do ajudante maligno de São Nicolau que assusta crianças desobedientes? Oh sim Eu sei Hipótese A Crampos Hipótese B Bells Nicol Hipótese E Grinch Hipótese D Kringle Oh Aí está o seu comandante Vai mandar para onde? Vou mandar ali para o cabelhinho do número 11 Número 11 Cê da camisa Ui E parece que É uma vingança Olá Crampos Bells Nicol Grinch Ou Kringle Bells Nicol Exatamente Então vá Bells Nicol Daqui para fora Porque gostei Errado Mais um fora Foi uma chegada Era bem É de música Escreve assim no Youtube Música Programa TV Show TV Show Programa É assim mesmo Jogo comandante Já está a eliminá-los Ora bem Já foram 3 Não é? Já foram 3 Exatamente Exatamente Tem que aguentar Vamos lá então Qual é o nome do evento anual nos Estados Unidos Em que as pessoas Se reúnem Para cantar músicas de Natal Jingle Jam Hipótese A Hipótese B Carol Carnival Hipótese C Singalong Ou hipótese D You Let You The Festival Muito close Antes do tempo ou não Mas diga A menina é número 6 Ui Númer 6 A ser uma margarida Olha Vou apostar Na resposta A Jingle Jam Foi Está despedida do programa Foi eliminada Que venha o próximo Último Bom Natal Boas festas Certas senhoras Já agora Já agora Era Sing Along Sing Como diz A pergunta Para cantar músicas de Natal Vamos então Vamos então ao último Estão prontos Só para ser que és horrível TV show Youtube TV show Música Programo Caralho Foda-se Ora bem Foda-se Oi É Isso Não há de ser nada Caros ouvintes Não há de ser nada Tudo tranquilo Vamos manter a paz São foguetes Que temos preparados Para vocês no programa Vamos lá então A eliminar pessoas Qual é o autor do conto O príncipe Meta alta música Qual é o autor do conto O príncipe feliz Que tem uma mensagem De Natal comovente Hipótese A Charles Dickens Hipótese B Oscar Wilde Hipótese C Hans Christian Henderson Ou hipótese D J.K. Rowling É sempre o histórico Diga Eu vou passar a voz Ao número 12 12 O que é que aconteceu Um grande clássico Oscar Wilde Grande clássico Está Infelizmente Temos que Manter este homem aqui Está certo Infelizmente para os outros Que ainda não foi agora Vem 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 Em que país É tradição esconder uma amêndoa Em uma sobremesa natalina Chamada Pudim De arroz É Itália É na Espanha É na Dinamarca Ou é na Grécia Senhor do 1 Outra vez Eu vou dar a voz Os elementos para a próxima ronda Infelizmente o senhor vai ter que se ausentar da casa 5 Desculpa Prima Corta Parabéns até agora Vão à segunda ronda O botão tem que estar estragado Estão todos a funcionar Com fim Qual é que o senhor disse que está estragado O do 10? Então vamos lá Olha que regra Pronto já está Está a ver É o final não está É o final das pessoas Não tem que estar estragadas É os dedos É os dedos rápidos Antes que saber meter os dedos no botão Nossa Está aqui igual Essa safara Olá Parabéns Está a correr bem Está a correr bem Estou foi eliminada Claro E aqui é a senhora Estou a falar com Eu não sabia Também É minha irmã Sua irmã Era da Quero café Que barulheira Como é que a senhora se chama Aqui é da irmã Eva É É É É Ai é é Ambar Vocês são irmãs Ai não sei A senhora trabalha lá em cima No 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 oasis No oasis Como eu Claro Sim senhora Olha vou só beber uma aguinha Está bem Com licença Vá lá Vá lá Vá lá Vá lá Vá lá Vá lá E são só três rondas Eu já não apresento mais Acho São quantas Ah ok Ah são quatro Eu ouvi Eu também ouvi Foda-se Olha lá Vocês depois metam uma música Por cima da gravação Sim Estamos com quantas Por trás em que página das perguntas Pois Estou na Página número quatro Não É agora cinco É agora cinco Ok Começa com cinco Certo Então pode ser que cheguem Se não chegarem Todas as perguntas Ah tu toma lá esta merda Que é para eu não me brulhar aqui Foda-se As páginas Ah tu qual é que é a pergunta Começa Página quatro Pergunta três Ah sim Acabaste nesta Está certo Sim está certo Ok Ai como caralho Agora vem com os ingleses Foda-se Deixa-me lá ver isso Como é que esta merda se lê Espera aí Só comeces quando eu disser Espera aí Claro companheiro Claro Estou todos prontos Parabéns Parabéns Estou todos prontos Estou todos prontos Certo Agora comecem Três Dois Um Vai Ora boa noite Telespectador Estamos agora aqui Para dar início A segunda ronda Do grande Quiz time Natal Do puerto esperança Merda Aqui já com alguns Concorrentes Que já foram iluminados Alguns concorrentes Que ainda cá estão Corta Estão muito nervoso ou não Corta Desculpa Enganei-me Foda-se Não estou habituado Estou só habituado Estou só habituado Estou só habituado Estou só habituado a estar Nesse lado Espera aí Volta à câmera Caralho Ok 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 Um 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 Dois Três Um Ora então Muito boa noite Telespectadores Aí de casa Estamos aqui Para dar início A segunda ronda Do quiz natal De puerto esperança Já foram alguns Participantes embora Mas estão aqui Os finalistas A malta que falta Irem embora E vamos ver quem será O vencedor Dos 20 mil dólares Em prémio Como é que está Muito nervoso ou não Um bocadinho Um bocadinho Estou-me rei de nervos Já foste ameaçado É o comandante Disse que nos meter no saco Ah pois É preciso ter cuidado Mas bem Vamos dar então aqui A segunda ronda Vou começar aqui A ler até as perguntas Sabem como é que é as regras Não é Desde já As regras mudaram Da primeira para a segunda ronda Vamos fazer a pergunta Quem clicar no botão Vai responder Caso falhe Continua a jogar Mas caso acerte Vai expulsar Outro participante Aqui a coisa apimentou Vai aquecer um bocadinho E vamos ver quem claro Vai ser o vencedor Que é o que mais importa Vamos então começar aqui Com a pergunta Vamos dar seguimento Ora bem A pergunta é Qual é o título Da famosa canção Natalina Que começa com as palavras Seat Nuts Hosting On Up and Open Fire Resposta A Winter Wonderland Resposta B Let It Snow Resposta C The Christmas Song E Resposta D White Christmas Opa É o número 10 Pode responder Agora é a segunda opção Ele disse que é a segunda opção É a segunda opção Não é É a segunda opção Não é É a segunda opção Não é Está errado É da Christmas Song Que era a resposta certa Continua em jogo E ninguém é expulso Vamos dar aqui o reset Que é para ver Quem é que vai expulso Quem é que vai acertar Está tudo pronto? Tudo hein Ora bem A próxima pergunta É Em que país se celebra O Festival de Iula? Comparte Comparte as festividades de Natal Resposta A É Irlanda Resposta B É a Suécia Resposta C É a Escócia Resposta C D É a Holanda Oi É o senhor Comandante Diga-me se está o nome Da festividade Se faz favor Como é que é? Ah da festividade Espera aí Que festividade É o Festival de Iula É a Holanda Resposta A Holanda Está errada Era a ver Era a Suécia Vamos dar aqui o reset Queres ver que ninguém é certa Vamos lá para a quinta Pergunta A quinta não A segunda pergunta Da segunda ronda Ora bem Qual é o nome Da tradição italiana Em que as crianças Recebem presentes E uma bruxa boa No dia 5 de janeiro Resposta A Abifena Resposta B La Bé Fé Resposta C Festa Epifânia E resposta D Santa Lúcia Ui É o número 1 Só da Bens Qual é a resposta? Consegue repetir Só as opções Desculpa Claro que consigo A resposta A É a Bifena A resposta D É a Lá Bé Fé A resposta C É a Festa Epifânia E a resposta D É a Santa Lúcia Opção D Opção D Santa Lúcia E o senhor E o senhor D'Avénis Errou Era a falha Meu Deus Mas ninguém acerta Vamos lá Para a pergunta A seguir Em que mês Se celebra O dia de São Nicolau Uma figura associada A generosidade Durante o Natal Ora bem É a resposta A Novembro É a resposta B Dezembro Tem que rezeitar os botões Senhora Já Já Pé 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 Agora Pé Lá Vamos lá Resultar isto Quer que eu lhe a pergunta outra vez Se calhar é melhor não É melhor É melhor É melhor Ora bem A pergunta a seguir é Em que mês se celebra O dia de São Nicolau Uma figura associada A generosidade Durante o Natal É a resposta A Novembro É a resposta B Dezembro É a resposta Zaneiro Ou é a resposta D Febreiro É a lei Santorini Dezembro Dezembro E a resposta está Completamente Certa Muitos parabéns E isso é graxa Está a comprar Está a comprar Vamos ver Quem é que ela vai escolher Para ir embora Vai ser o número 1 O mecânico nunca atendeu O meu carro Conhecemos o próximo escolhido Para ir para a rua Acontece Parabéns pela participação Chegou longe E olha Boa sorte para o futuro Parabéns a sua área Que acertou Vamos dar seguimento Faltam apenas Oito participantes Oito participantes De 14 Estamos nos oito finais Muitos parabéns Muitos parabéns a todos Meio com a carne É o que eu não percebi Falta eliminar mais três Faltam mais três Para a segunda ronda terminar Vamos continuar aqui Com as perguntas A pergunta a seguir É muito Claro que não Claro que não acho A pergunta a seguir É a seguinte Qual é o nome do animal Que o símbolo do ano novo chinês Calma lá Qual é o nome do animal Que é o símbolo do ano novo chinês Que ocorre no próximo Natal É a resposta A Coelho A resposta B É galo A resposta C É rato E a resposta D É boi É o pandante Que dará as opções Outra vez Ora bem as opções são Resposta A Coelho Resposta B É galo A resposta C É rato E a resposta D É boi Vamos dizer que é o rato É o rato Está errado Era o boi Olha que isto agora está a ficar Creio que está Está a haver mais nervosismo Perante todos os Os participantes Vamos aqui para mais uma pergunta Qual é o título do filme Em que o menino É deixado em casa Acidentalmente durante as férias E precisa de se defender Da invasora É o Home Alone É o da Polar Express É o Elf Ou é a Christmas Story Olha o comandante Está a atacar É o Home Alone É o Home Alone Está certo E agora Quem é que vai à rua Quem é que vai Ora bem Quem é que vai Uma grande questão Vamos escolher ali Nada contra si O cabineiro número 9 É o cabineiro número 9 É o Rick Mellor Ainda mora Parabéns pela participação E olha Um abraço Ok Abraço Bem Vamos continuar Para a próxima Pergunta De relembrar Que faltam apenas Dois Dois indivíduos A ir para a rua E há O final da segunda ronda E estamos perto Da final E em que país É tradição Celebrar o Boxing Day No dia seguinte ao Natal Resposta A Estados Unidos Resposta A Canadá Resposta A B ao Reino Se é o Reino Unido E a resposta A Austrália E é o número 10 Diz-me A Austrália A Austrália está errada Dois indivíduos Dois indivíduos A Flórida não joga Vamos seguir então Agora para a próxima A Flórida não joga As duas últimas opções São o Wait a Christmas E o Deck da Hals E qual é a última Pai Desculpa Lá que eu não estou a perceber É o Deck da Hals Deck da Hals Deck 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 da Hals Nós vamos dizer O que é que é C Esse é o Wait a Christmas C é Lester Towie E quem é que vai para a rua É o Tegrem Que se tampa Nada contra si Cavaleiro no mundo do trelo Número 13 Ui é lá em cima É lá em cima Olho muito obrigado Para a sua participação Um grande abraço E boa sorte E desejo já De relembrar Que quem acertar Vai postar o último Jogador da segunda ronda E estamos muito Muito perto da final Estamos muito Muito perto dos 20 mil dólares Os cintos coordenações Iam palpitar Lá em casa também Claro Há muito Para saber Quem é o vencedor E vamos até Para a próxima Pergunta Parabéns A pergunta a seguir É Qual é o nome Do lugar fictício Onde vive o Grisha O personagem Antinatalino Da literatura infantil E a resposta A é 1 File A resposta B é Norte de bola A resposta C é Maryland E a resposta D É Candy Cane Lan Opa é o número D Opção 1 Opção quem? 1 Opção 1 E a resposta E a resposta Está Completamente Peraí Completamente Certa E qual é que é o último A ir embora? Nada contra cima Mas aqui é o meu amigo Da casa Da casa 12 É da casa 12 É lá de cima E ou seja Vai-se embora O senhor Do gorro Um grande abraço Obrigado pela participação E Pronto Isto aqui Já era Já pedimos desculpa Lá em casa Não se sabe Estás feito comigo Não se estão a saber Computado Esta foi a última Pergunta Desde já Da 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 Segunda ronda Parabéns a vocês todos Estou muito perto Da final Estou muito perto De ganhar O teu esperado prémio E agora vou chamar aqui O patrão ao palco O senhor João Charuta Que eu também peço Uma salva de palmas Que está por trás De toda esta equipe Ora muito obrigado Como está Ora então Muito boa noite Chegou então Um dos minutos Esperados aqui Para este Plinestyle Vou pedir aqui A conferência Da equipa da Venice Para proceder Então com o sorteio Do país Que Portanto Está a ser Exatamente Surteado Para eles A equipa da Venice Por favor Por favor Para cá Estou Exatamente Faça o favor A palavra é vossa Antes de mais Muito obrigado A todos Aqui os presentes Como vós sabem Temos um sorteio Que decorreu Até o dia de hoje Que era um sorteio De um rápido GT Full tune Em que todos Aqueles que permaneciam Na nossa oficina E a nossa oficina E Realizavam a compra De uma poeça Performance Tinham o direito De uma rifa Ora bem Vamos então Passar esse sorteio Foram vendidas Cerca De Quatrocentas Rifas Coisa Eram quinhentas Muitas sobraram Mas vamos então Ao sorteio Força Que top Tempo Tempo Eu Tô Tô Pra Tô Tô A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pareço as gaijas dos combates do UFC com o placar na mão. Deixem rápido, Michelle, rápido! O que fazes com elas? Oh, Michelle, espera aí! Isto é pior que o cazete. Está a voltar! Língua-nos! Língua-nos! Bora, bora!